O que é a vida e a obra de um grande nome da literatura mundial? Olá! Ora cá estou eu, mais uma vez, para vos falar sobre a vida e a obra de um grande nome da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Confúcio, que foi um filósofo chinês nascido em Kufu, no estado de Lu, atualmente a província de Shantung, no norte da China, em 551 a.C. e falecido em 479 a.C., famoso professor, filósofo e teórico político, as suas ideias influenciaram as civilizações de toda a Ásia Oriental e as ideias de importantes filósofos do Ocidente. Kung Xiu, ou Kung Fu Tzu, que significa Mestre Kung, conhecido no Ocidente como Confúcius, em português Confúcio, nasceu em meados do século VI a.C., em Kufu, uma pequena cidade no estado de Lu, hoje Shantung. Esse estado é denominado de Terra Santa pelos chineses. Segundo algumas fontes antigas, teria nascido em 27 de agosto de 551 a.C. Confúcio estava longe de ser originário de uma família abastada, embora conste que tinha ascendência aristocrática. O seu pai, Xu Liang Yi, antes magistrado e guerreiro de certa fama, tinha 70 anos quando se casou com a mãe de Confúcio, uma jovem de 15 anos, chamada Yen Sheng Tsai, que diziam ser descendente de Pu Xihin, o filho mais velho do duque de Xu, cujo sobrenome era Xi. Confúcio era o mais novo dos seus 11 irmãos. O seu pai morreu quando ele tinha 3 anos de idade, o que o obrigou a trabalhar desde muito jovem para ajudar no sustento da família, tendo exercido profissões ao longo da vida como pastor, vaqueiro, funcionário público e guarda-livres. Aos 15 anos, Confúcio resolveu aplicar as suas energias em busca do conhecimento, tendo-se dedicado ao estudo dos princípios e preceitos dos sábios da antiguidade, aos clássicos da literatura chinesa e aos valores da música. Em vários estágios da sua vida, ele empregou as habilidades adquiridas nas várias atividades que ele exerceu para desenvolver esse conhecimento. Aos 19 anos, casou-se com uma jovem chamada Shi Kuan, com a qual teve um filho, chamado Kung Li. Na sua época, conhecida pelo período das primaveras e outunos, a China estava dividida em vários estados feudais que lutavam pela supremacia e atravessavam um período de grande violência. Estas guerras eram seguidas de execuções em massa. Os soldados eram pagos para trazer as cabeças dos seus inimigos, portanto, aos seus senhores. Populações inteiras eram dizimadas através da decapitação de mulheres, crianças e velhos. Estes números chegavam a 400 mil pessoas. A desordem e a ambição dominavam a classe dirigente e o povo vivia em extrema miséria. O Confúcio obteve um posto oficial no estado de Lu, mas demitiu-se do cargo pouco depois, dizendo que não queria confundir-se com aqueles cujas ideias e conceitos de valor ele não podia compartilhar. Assim, começou a viajar por diversos reinos, pretendendo persuadir os seus governadores a aceitar as suas ideias políticas, mas não achou um lugar para realizar os seus pensamentos políticos. Viajando e conversando, atraiu muitos discípulos, impressionados com a sua sabedoria e a elevação do seu caráter. Nas suas viagens, que duraram 14 anos, o Confúcio esteve em íntimo contato com o povo e pregou a necessidade de uma mudança total do sistema de governo, por outro que se destinasse a assegurar o bem-estar dos súbditos, pondo em prática processos tão simples como a diminuição de contribuições e o abrandamento das penalidades. Ao completar 68 anos, o Confúcio voltou à sua terra natal, tanto a Cufu, no estado de Lu, onde então passou a ensinar os seus discípulos. Ele ali coligia e ordenava os livros dos clássicos até à sua morte. Segundo a história, Confúcio morreu em 479 a.C., aos 73 anos, desapontado, apesar da escola, por ele fundada, ter chegado a ter 3 mil alunos. tinha sido recebido por muitos governantes como um erudito, mas nenhum deles pensou em colocar as suas ideias em prática. A Renascença Social e Moral, advogada por Confúcio, não tinha aprovação universal, principalmente nos círculos do poder, como eu disse. Segundo a tradição, as suas últimas palavras foram Após a sua morte, o Confúcio recebeu o título de Senhor Propagador da Cultura, Sábio Supremo e Grande Realizador, conforme está escrito no seu túmulo. Os discípulos de Confúcio e o seu único neto, portanto, chamado Zizi, continuaram a sua escola filosófica após a sua morte. Estes esforços espalharam os ideais de Confúcio para os estudantes, que depois se tornaram funcionários em muitas das cortes reais chinesas, dando assim ao confucionismo o primeiro teste de grande escala dos seus dogmas. As ideias de Confúcio foram adotadas como filosofia oficial do Estado durante a dinastia Hang, que reinou de 206 a.C. até 220 d.C. O conhecimento dessas ideias passou a ser uma das principais qualificações exigidas dos funcionários públicos, que eram selecionados por meio de concorridos exames e que eram encarregues de manter a harmonia do Império. Durante cerca de 2.000 anos, pensou-se ter sido Confúcio o autor ou o editor de todos os cinco clássicos, os cinco grandes clássicos chineses. Seria nomeadamente o editor do clássico dos ritos e o autor de Os Anais da Primavera e do Outono. Por nenhum texto ser comprovadamente da autoria de Confúcio, e as ideias que mais comumente lhe são atribuídas terem sido redigidas durante o período entre a sua morte e a fundação do primeiro Império Chinês, portanto, no ano de 221 a.C., conforme eu disse, muitos académicos são muito cautelosos em atribuir-lhe qualquer escrito, sendo duvidosa à autoria de todos os ensinamentos que podem ser encontrados na obra Analects de Confúcio, que é uma coleção de aforismos que foi compilada muitos anos após a sua morte. Ora bem, eu iria passar então agora a falar assim mais concretamente em que é que consistem os ensinamentos de Confúcio, qual era a sua teoria. Confúcio é considerado o maior filósofo chinês de todos os tempos. A sua filosofia sublinhava uma moralidade pessoal e governamental, os procedimentos corretos nas relações sociais, a justiça e a sinceridade. Os ensinamentos de Confúcio foram desenvolvidos no sistema filosófico conhecido por confucionismo. Sem ser uma religião oficial ou mesmo uma fé exclusiva, o confucionismo foi durante séculos o principal guia espiritual da China. Ao contrário de muitos pensadores, o Confúcio não tinha especial interesse em assuntos religiosos e metafísicos. Ao contrário dos profetas de religiões monoteístas, o Confúcio não pregava uma teologia que conduzisse a humanidade a uma redenção pessoal. Ele pregava uma filosofia que buscava a redenção do Estado, mediante a correção do comportamento individual. tratava-se de uma doutrina orientada para este mundo, pregando um código de conduta social e não um caminho para a vida depois da morte. A vida após a morte ou a alma humana não faziam parte das suas preocupações filosóficas. Mas, apesar de estar voltado para este mundo, ele acreditava no céu e na sua influência sobre a terra e sobre os homens. O princípio básico do Confucionismo é a busca do caminho tal que garante o equilíbrio entre as vontades da terra e as do céu. Confúcio queria ensinar as pessoas a viverem com sabedoria, definir a forma pela qual os seres humanos deviam proceder na sua vida diária. Os seus ensinamentos tratam de questões morais e éticas, a prática do bem, da sabedoria empírica e das relações sociais. A sua doutrina estabelecia um rígido código de princípios e atitudes através de crenças e ideais no plano social, moral, político e econômico. os seus ensinamentos influenciaram a atitude chinesa diante da existência, fixando os modelos de vida e os princípios relativos aos valores sociais. Uma das ideias fundamentais do Confúcio era que a natureza e o universo estão em harmonia e isso devia ser aplicado também aos homens. Ensinava que a harmonia e a ordem iriam prevalecer se as pessoas respeitassem as leis, dessem bons exemplos e tentassem viver em harmonia uns com os outros. Defendia que os atos externos baseados nas cinco virtudes, a bondade, a honradez, o decoro, a sabedoria e a fidelidade encerram o conjunto do dever humano. O Confúcio acreditava que a prática da virtude era o remédio para todos os males. O confucionismo considera o homem bom e possuidor de livre arbítrio sendo a virtude a sua recompensa. A virtude perfeita, tanto o ien, significa controle sobre si mesmo, ou seja, ter autodomínio, nunca cedendo às inclinações não éticas, amorais, nem aos rancores. A bondade indispensável e intrínseca à virtude só era completa quando fosse posta ao serviço da sociedade. praticar o ien era praticar a benevolência, ou seja, não fazer aos outros o que não gostaria que te fizessem a ti. Isto é, amar os outros como a si próprio, amor esse que devia ser estendido à família, depois à comunidade e, em último, recurso ao Estado. Segundo os seus ensinamentos, havia cinco relacionamentos sociais básicos entre governante e súbdito, entre pai e filho, marido e mulher, irmãos mais novos e irmãos mais velhos e os membros de uma comunidade. Nos quatro primeiros, havia uma pessoa que era considerada superior à outra e, assim, merecedora de respeito e obediência. O súbdito devia obedecer ao governador, os filhos aos pais, a esposa ao marido, etc. Em troca, a pessoa considerada superior devia servir de exemplo, agindo sempre com moral e com ética. O Confúcio recomendava aos senhores feudais viver segundo elevados valores éticos e morais servindo de exemplo para a população. De acordo com Confúcio, os governantes malvados eram responsáveis pelas más ações dos seus oficiais e dos seus súbditos. Da mesma forma, um pai era responsável pelo comportamento dos filhos, bom ou mal. Os seus ensinamentos, de caráter éticos, exercer uma poderosa influência na filosofia chinesa e na história do país, como eu já disse. Uma das grandes preocupações do Confúcio era o governo. Acreditava que os governantes eram escolhidos pelos céus para governar e para manter a ordem entre o povo. Procurava ensinar aos seus discípulos como desenvolver virtudes e qualidades necessárias para se tornarem oficiais públicos. As principais virtudes eram a lealdade, a integridade e a educação. Os seus ideais e ensinamentos tornaram-se parte da cultura chinesa e durante seis, sete anos serviram de base de estudo para todos os que queriam ingressar na carreira pública. Eram mesmo obrigados a estudar Confúcio para poderem candidatar-se a lugares públicos, como aliás eu já disse atrás. No confucionismo, a família ocupa lugar de destaque por constituir o berço do treino moral e o elo entre o indivíduo e a sociedade. O Confúcio acreditava que uma família bem estruturada era a chave para uma sociedade pacífica. A veneração dos pais, vivos ou já mortos, foi um dos seus principais preceitos. De facto, a família era considerada o supremo pilar da sociedade chinesa, sendo mais importante do que o indivíduo ou até do que o Estado. os chineses sempre tiveram um grande respeito pelos mais velhos e pela sabedoria que vem com a idade. Esta tradição milenar é respeitada até hoje na China. Todas as crianças chinesas aprendem a mostrar respeito pelos seus pais e pelos seus antepassados. Era a obrigação do filho mais velho proporcionar aos seus pais uma vida boa. poucos pecados eram considerados mais graves do que o desrespeito aos pais. Por isso, na China, tantas mulheres como os homens esperavam envelhecer rapidamente, pois começavam a ter o respeito e o auxílio dos seus filhos e passavam também a ter tempo livre para se dedicarem àquilo que mais gostavam. Na tradição chinesa, o homem era considerado superior à mulher, como eu já disse. Por isso, o nascimento de um menino era um evento que trazia uma grande honra à família. Isto porque uma filha não era assim levada em grande consideração porque acabava sempre por se casar fora da família e a viver noutra família e, portanto, as meninas não tinham tanto valor como os meninos. As filhas deviam obedecer ao pai até se casarem e, depois do casamento, tinham que obedecer ao marido. Mas, como eu já disse, os maridos também tinham o dever de respeitar e de governar e de ser todo o apoio para as suas esposas. Uma mulher não podia assumir nada além do que tinha trazido consigo no momento de se casar. Não obstante, grande parte dos maridos honravam, portanto, as suas esposas e até procuravam os seus conselhos em assuntos de família e também nos negócios. Portanto, o homem é que mandava, mas a mulher era respeitada e era, portanto, considerada um pilar muito importante na estabilidade da família. Ora bem, em Portugal, quem eu saiba, não há assim livros, praticamente news, editados que tragam as ideias e as teorias do Confúcio. A única coisa que eu encontrei foi este pequeno livro que eu vos mostro agora, que se chama O Caminho do Homem para uma Vida Espiritual e que é uma, como aqui diz no fundo, uma seleção de diálogos e de ensinamentos do Confúcio. Está incluído numa coleção chamada de leitura fundamental editada pela Lars Tux e que, portanto, é um pequenino livro, mas que é um livro espetacular. Se puderem conseguirem lê-lo, comprá-lo e lê-lo, não se vai arrepender. Isto são pensamentos que a gente pode usar como livrinho de mesa de cabeceira para ler um pensamentozinho, por exemplo, ao deitar ou ao levantar, porque todos eles nos vão ajudar a ser melhores, a ser socialmente mais úteis, mais amigos dos nossos amigos. Eu poderia, daqui, ler dois ou três desses pensamentos. Abro aqui num sítio qualquer e leio. Cometer o erro e não se corrigir, esse é o verdadeiro erro. Grande pensamento. Erros todos cometemos. Agora, não nos emendarmos, isso é que, de facto, é um grande erro, porque os erros devem servir-nos para mudarmos de vida, para, daí para diante, não cometermos esses mesmos erros. Outro. Existem três espécies de prazeres benéficos e três de prazeres prejudiciais. Os benéficos são ter prazer com os ritos e com a música, com a companhia numerosa de bons amigos e gostar de falar do que os outros têm de melhor. Os prejudiciais são ostentar um luxo sobrancelho, uma ociosidade excessiva e viver uma existência devassa. Ora, outro grande pensamento. Olha, bem pequenino e bem interessante. Quanto mais grandiosas as deliberações, mais difícil a sua execução. ora, as coisas sérias e importantes é que são difíceis de pôr em prática. É mesmo verdade. Há muitos dos seus pensamentos que servem para caracterizar o que é um homem de bem. Como devemos ser para sermos considerados uma pessoa de bem. E então ele começa logo assim. os erros são característicos daqueles que os praticam. Mesmo pelos seus erros, distingue-se um homem de bem de um homem medíocre. O homem de bem estima a virtude. O homem medíocre os bens materiais. O homem de bem tem dentro de si o sentido da lei. O homem medíocre não pensa senão nos privilégios. Ora, fantástico. O homem de bem convive na harmonia sem ter de assumir o compromisso. O homem medíocre baseia-se no compromisso sem alcançar a harmonia. Olha que maravilha. O homem de bem é na sua essência um grande senhor sem ter necessidade de aparato. O homem medíocre tem necessidade constante de aparato sem nunca ser visto como um grande senhor. Estás-me lembrar agora estes políticos dos últimos tempos e as desgraças que temos por aí passado com ministros a entrar hoje e a sair amanhã em ânsia de poder e de glória. Bem, a vergonha do homem de bem reside em ver as suas palavras irem além das suas ações. Aí é que está a vergonha do homem de bem. O homem de bem não se envergonha de fazer boas ações muitas grandes boas ações agora falar 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 e depois as suas palavras não corresponderem às suas ações isso é que não é próprio de um homem de bem. As capacidades do homem de bem não se revelam nas pequenas responsabilidades mas manifestam-se nas grandes já as do homem medíocre apenas estão à altura das pequenas tarefas. O homem de bem preocupa-se com nove coisas esforça-se por ver bem aquilo que está a ver por ouvir bem aquilo que ouve tem a preocupação de transparecer bondade na sua expressão e respeito nas suas maneiras honestidade nas suas palavras integridade no seu trabalho se tem dúvidas procura um conselho no acometimento de cólera pondera as consequências na perspetiva de um lucro mantém a preocupação do justo ai esta dava pano para mangas o que todos querem hoje é o lucro a riqueza de ser poderosos ninguém pensa em ter o suficiente para viver uma vida boa queremos sempre mais e não somos todos assim os verdadeiros homens de bem não se preocupam com a competição mesmo num torneio de tiro ao arco saudam-se e cedem a passagem uns aos outros no momento de subir para a sala depois do torneio todos bebem à saúde do vencedor mesmo na competição o homem de bem continua a ser um homem de bem ai tanta concorrência tanta competição hoje as pessoas procuram a fama e a glória e ai dos vencidos em vez de serem estimados e apoiados pelos vencedores são achincalhados e maltratados ora bem então agora digamos a título de resumo eu iria ler um bocadinho aqui da da sinopse que está no verso do livro a arte de governar de Confúcio baseia-se essencialmente num ideal de homem que elevado a um expoente máximo deve buscar a realização do soberano bem o reino uma virtude tão rara que Confúcio pensava que ninguém a conseguiria alcançar e neste leque de atributos humanos levados a um grau supremo que é o reino encapeçado pelo respeito aos pais e gentileza para com os filhos são fundamentais na ética Confuciana a lealdade à palavra dada o resistir à tentação de que as palavras excedam as ações a integridade a justiça a equidade nas decisões nunca descurando o cumprimento dos rituais penso que Jesus Cristo que foi outro que também não escreveu nada quem escreveu tudo foram os seus discípulos esse já que foi escrever os evangelhos e os outros livros do novo testamento ter-se-á provavelmente inspirado em Confúcio muitas das teorias de Jesus Cristo são muito semelhantes às do Confúcio já repararam portanto o Confucionismo não é uma religião portanto é uma prática para a vida humana e a doutrina de Cristo orienta-se para a outra vida para a vida futura aí estará talvez a sua única diferença olha pronto por aqui me fico espero que tenham gostado desta conversa de hoje sobre o Confúcio mais pensador mais filósofo do que o escritor mas que é de uma influência enorme brutal não só na China mas junto dos filósofos e escritores do Oriente e do Ocidente todo o mundo alguns dos quais até ganhar o Prémio Nobel com os seus escritos por aqui me fico e se houver vida e saúde cá estarei na próxima semana para vos falar de outro grande autor ou de outro pensador importante deste mundo ora passem muito bem